Desta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019, começa aqui mais um Salutes, o programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, e os meandros da medicina tradicional chinesa, mas também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana e a medicina ayurvédica, e une tudo isso ao que há de mais moderno na área da saúde e da medicina quântica, da física quântica aplicada à área da saúde. Para quem não me conhece, meu nome é João Caíros Maldão, eu sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABBA, Associação Brasileira de Acupuntura, fundada aqui no Brasil em 1958. Pode colocar o GC aí, por gentileza. Tenho pós-graduação em acupuntura, em psicopatologia, para quem não sabe o que é psicopatologia, é psico, áreas emocionais, patologia é doença, patos é emoção, logia vem de logos da mente, então psicopatologia são os distúrbios ligados à mente e às emoções. Eu fiz pós-graduação em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas em São Paulo. Além disso, fiz pós-graduação em acupuntura, em florais, em medicina quântica e física, aplicada, física quântica aplicada à área da saúde. Fiz diversos cursos na área da saúde e também da medicina energética, cursos promovidos pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre acupuntura, falar um pouco da história da acupuntura, essa prática da medicina milenar, como é que foi um pouco dos seus meandros, das suas dificuldades na própria China, falar da dinastia, do homem de bronze. Vamos responder algumas questões, algumas perguntas encaminhadas pelos nossos internautas em diversos momentos aqui da nossa prática e do nosso programa. Tem várias questões que foram colocadas sobre acupuntura e que a gente vai tratar no programa de hoje, falando um pouco da fisiologia chinesa, falar um pouco dos cinco elementos, enfim. Essa maravilhosa prática da medicina tradicional chinesa, que é o nosso primeiro slide. Eu peço então por isso, acupuntura, essa maravilhosa prática da medicina tradicional chinesa. No próximo slide, uma breve apresentação minha, da minha formação, da Associação Brasileira da Acupuntura, aonde eu fiz pós-graduação no Dr. Leão Sampaio, no Ibrau, Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, a Psicopatologia da Universidade de São Paulo, Orto Biomolecular, Terapia Neural e pós-graduado em Biofísica Quântica e Biorresonância, aplicada à área da saúde. Próximo slide fala um pouco sobre a história, a origem desconhecida da acupuntura, que é não empírica. Pode voltar aqui para mim, por favor? Exatamente, a acupuntura não é uma atividade empírica. O que a gente conhece por empirismo? A gente observa os fatos e a partir disso, dessa reprodução desse fato, dessa repetição do fato, a gente cria o que se chama uma lei, uma lei física. Todos os dias eu observo que o sol nasce a 5 horas e 40 minutos, então eu coloco que é uma lei que todos os dias, a 5 horas e 40 minutos, o sol irá nascer. Então, esse é o desenvolvimento científico a partir, sobretudo, de René Descartes e também o cartesianismo e Newton, Newtoniano e Cartesiano. Eu observo o fato e percebo o que é científico. A partir do momento da repetição. O próximo slide fala a definição do empirismo, que é isso aí mesmo. O empirismo é uma doutrina segundo o qual todo o conhecimento provém unicamente da experiência. É isso que eu estava falando, né? Obviamente, o sol nasce a 5 horas e 40 minutos todos os dias, então, pela experiência, eu estabeleço uma lei científica. O empirismo é um substantivo masculino, diz aí no slide, limita-se ao que pode ser captado do mundo externo, ou seja, dos sentidos, ou do mundo subjetivo, sendo descartadas verdades reveladas e transcendentes do misticismo. Ou, aprioristicamente, quer dizer, na verdade, não está dando o fato de que se não for uma experiência prática, não é ciência, não é observação. Portanto, como é que a gente imagina que a acupuntura que existe há 5 mil anos foi estabelecida colocando os pontos e descobrindo os meridianos? Absolutamente isso não é possível. Sobretudo, se a gente avaliar uma história há 5 mil anos atrás. Como é que se descobriu que existe o meridiano do fígado que começa no dedo alux do pé, né? Quer dizer, isso absolutamente é impossível. Não dá para a gente imaginar que todo o trajeto dos 12, 14 meridianos que percorrem o nosso organismo podem ser colocados do ponto de vista empírico, que foi experienciado, sobretudo, há 5 mil anos. No próximo slide a gente vê a arqueologia. Mais especificamente, China, há mais de 5 mil anos. Portanto, não dá nem para a gente pensar no cartesianismo e na experiência. Está dando interferência aqui? Então vamos desligar aqui. Infelizmente, eu não vou poder acompanhar as perguntas por aqui, porque está dando muita interferência aqui no celular. Então eu vou te desligar isso aqui. Se continuar, você me avisa, por gentileza, tá? Perguntas que não querem calar. Hoje está complicado aqui o tom de pressão eletrônica. Aqui também está o meu pendrive, aqui também está dando pau aqui. Perguntas que não querem calar é o próximo episódio, o próximo slide, que mostra exatamente que não é possível o empirismo com tamanho há 5 mil anos. Como se deram as pesquisas científicas naquele período, naquela época, 5 mil anos, naquela região? Foram picando pontos para o tratamento das patologias, os pontos do pé, como eu disse, né? Será que estão dando os slides para a gente ver as imagens? Pode passar o próximo, por favor. Está conseguindo? Isso, é exatamente os pontos do vejo. Eu vou desligar. Está dando interferência. Vou desligar isso aqui porque está dando pau mesmo. Então eu vou desligar e a gente vai a cegas. Eu peço desculpas aí ao nosso teleinternauta. Está argando tudo, o celular, o page, e nós vamos aqui a cegas. A cegas, mas enxergando. Então, esse slide que está aí do seu lado tem o VC e o VG. São dois vasos importantíssimos. O VC é o vaso concepção. Ele é muito interessante, esse vaso, porque é esse do lado esquerdo, tá? Desculpe, do lado direito. Esse que corre pelo umbigo, pela face anterior do corpo, tá bom? Esse VC, fala-se que a célula, a partir da célula original, né? Do espermatozoide que se junta com o óvulo. Dali tem uma reprodução das células. Uma, duas, quatro, oito, dezesseis, setenta e quatro. E depois disso, cada um da evolução dessas células vai originar um órgão. O osso, o cabelo, o olho, o fígado, o rim, os intestinos, pulmão, o coração. Em todos os órgãos, começam a ter uma especificação, né? Uma especificidade da evolução dessas células em nível orgânico, em nível para produzir um novo ser. Então, esse objeto, né, essa linha de especialização, seria responsável por esse meridiano, que é o vaso-concepção. Ele começa na área genital e termina no céu da boca. Ali ele se junta com o VG, que é o sentido contrário. Ele começa na área genital, sobe pelas costas até o céu da boca, passando, inclusive, pelo meio da cabeça, que é a figura do lado esquerdo, né? O vaso-governador, essa figura do lado esquerdo, e o vaso-concepção, que é a figura da direita. Esses dois meridianos não têm órgãos específicos, tá? Vaso-governador e vaso-concepção. Cada um desses pontos, desses vasos, são indicados por uma série de patologias, né? O VC baixo, né, que a gente chama do baixo ventre, né? Oito para baixo, até o VC. São ligados à área genital, à área urinária, bexiga, rinspe, sobretudo, né? Aí depois tem o cardio digestivo, que é ligado com a gubaça, o fibra, o gubaça. Depois tem o cardio respiratório, que vai ser para cima do VC 12, até aqui a garganta, passando pela tireoide, e são ligados aos pulmões, ao coração, à respiração, à circulação e à sexualidade também. Então, são os dois grandes meridianos que não têm um órgão em especial e em específico. Vamos passar para o próximo slide, por gentileza, estou sem acompanhar aqui, vou precisar acompanhar pela imagem que vocês colocarem aí. Então, aí está a cabeça, a cabeça é a área mais redonda, portanto é a área mais yang, ligada também ao céu, né? Enquanto a terra é yin, é quadrado, é terra, são os pés, a cabeça é o mais redondo, portanto é o mais yang. E aí a gente pode ver as especificidades dos meridianos, dos meridianos, como falamos. Vesícula biliar, triplo reatecedor, estômago e vaso governador. O próximo slide, por gentileza, agora pelo braço, a gente está vendo aí os meridianos do pulmão, da circulação e sexualidade e também do coração. Pulmão, circulação e sexualidade e coração. No próximo slide, a gente vê a área anterior da perna, né? Os meridianos do estômago, baço, pâncreas e fígado. Notem que para a medicina chinesa, tanto o baço quanto o pâncreas, que são dois órgãos separados, obviamente, anatomicamente, a medicina ocidental inclusive trabalha com duas possibilidades de baço e de pâncreas, né? Na medicina chinesa, nós trabalhamos com esse um meridiano só, baço, pâncreas, estômago e fígado. Podemos passar para o próximo slide, por gentileza. Bom, aí está o VC, bem na área do externo, que é esse osso mais comprido, na direita do seu monitor, aí da sua televisão, que é onde a gente falou que passa o vasoconcepção, o VC, mas também logo a lateral deles passa o meridiano dos rins, o meridiano do estômago, o baço, pâncreas e vesícula biliar. Essa é a parte anterior do tórax, do abdômen, onde passam esses importantes meridianos, né? Inclusive, onde eles se aprofundam, né? Do rim, principalmente, e do baço, pâncreas. O próximo slide, por gentileza. Vaso governador, essa é a parte das costas, né? Vaso governador, o meridiano da bexiga, o meridiano do intestino grosso e o meridiano do intestino delgado. São dois vasos, são um, dois, três, quatro, na verdade. Quatro vasos, vaso governador, bexiga, intestino grosso e o intestino delgado. O intestino dos intestinos passam pelo braço e se juntam ao tórax, né? Na verdade, é o tórax, sobe onde eles se aprofundam diretamente. Como é que é teu nome? Lucas, o Lucas está estreando aqui hoje e já está pegando fogo na caixa d'água aqui, Lucas, por gentileza. Próximo slide, por favor, vamos ver. Muito obrigado. Essa é a dúvida, né? Esses meridianos eram conhecidos há 5 mil anos atrás? Como é que eles poderiam ser conhecidos há 5 mil anos atrás, todos esses trajetos, esses meridianos com 365 pontos espalhados pelo corpo? Será que eles haviam picado cada um dos pontos e avaliado que tipo de efeito em relação a uma coisa, a outra e etc? Seria possível isso? Obviamente que não. Por isso, a história do empirismo, né? O empirismo só pode ser reconhecido por intermédio da experiência, da observação dos fenômenos e da criação das leis mediante a repetição dos fatos. Os fatos são repetidos, então eu tenho certeza de que naquele dia, naquela hora, acontecerá mais ou menos aquele... Mais ou menos não, aquele fato será repetido, então a partir disso eu crio uma lei em que isso pode ser, na verdade, observado e percebido. Então, eu crio aquela observação como uma lei científica. Vamos ao nosso próximo slide, vou tentar ligar aqui. O que se conhece hoje por acupuntura? Sabe-se que é um remédio para enxaqueca, para dor de coluna, pode ser aplicado para pressão alta, diabetes, controle da tireoide, é um remédio para memória. Quer dizer, isso é do ponto de vista, eu diria, mais comum, né? Eu diria que isso seria o que as pessoas acham para que serve a acupuntura, né? Enxaqueca, dores de coluna, principalmente, ah, estou com ciático, estou com uma dor cervical, ah, estou com hipertensão, eu ouvi falar que a acupuntura serve para trabalhar a pressão, pode ajudar no controle da diabetes, a questão do hipotireoidismo, principalmente. Será que tudo isso é possível tratar com acupuntura? Isso é a coisa mais fácil, né? É o que as pessoas normalmente acham, que é só isso que a acupuntura resolve, mas de fato não é só isso, não. Isso é o que há de mais fácil, de mais tranquilo para se tratar com acupuntura. Eu liguei aqui meu celular, me avise se estão com interferência, por gentileza. Eu vou tentar pegar aqui minha página. Comentou um vídeo que você agora mesmo, César Teles, vamos ver aqui se eu consigo, está entrando, está com interferência ou está ok aqui? Está com interferência? Não? Tranquilo. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui pegar os comentários do nosso programa, para eu ir respondendo, inclusive. Fernando Trezda está assistindo, está lá em Portugal, Fernando Trezda está assistindo, muito bem. César Teles, tem mais algumas pessoas aqui que estão assistindo, mas eu estou aqui agora, agora eu estou com o celular ligado, o microfone está sem a interferência. Vamos para o próximo slide, então, por gentileza. Roseli Celso, tudo bem? Virei sua fã, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Roseli Koczynski, eu acho que é isso. Muito bem-vinda, Roseli. Bom, trabalhando com as, voltando a 5 mil anos atrás, estabelece-se que na criação, bota um pouquinho para mim, isso, na criação, a grande diferença, volta aqui, só fecha aqui comigo, por favor. Grande diferença entre a ciência oriental, a ciência ancestral, a ciência da antiguidade, e o que a gente conhece hoje por medicina alopática ou a medicina ocidental. A medicina oriental, as bases da acupuntura, é baseada na criação do universo como um todo, duas energias primordiais começam a se interrelacionar contraditoriamente, mas ao mesmo ponto de vista. Obrigado pela lembrança, parabéns pelo programa, abraços, Fernando Treza. O cara é o chefe, precisamos conversar na sua volta, Fernando Treza, Traga lá um vinho do Porto, ora pois. Então, a concepção do universo, Yang, energia celestial, e a energia terrestre, uma se junta com a outra, mas uma é contraditória, como fogo e água. Se colocar o fogo numa panela com água, vai esquentar a água e pode-se fazer comida, café e etc, chás e etc. Se tiver muita água em cima do fogo, apaga, e se tiver muito fogo em cima da água, evapora. E aí se perde a água. Olha que interessante. Os chineses já explicavam que na concepção do universo, entre o yin e o yang, essas duas forças que são contraditórias, mas armistosas, ela tem que lutar armistosamente, é como o homem e a mulher, o quente e o frio, dentro e fora, e todas as polaridades que existem no universo, e acabam se manifestando por intermédio de cinco elementos. É como se um pai tivesse cinco filhos. Esses cinco filhos são os cinco elementos, que aí sim entra esse slide, exatamente, exatamente esse slide, que é madeira, que alimenta o fogo, o fogo, quando é extinguido, vira cinzas, portanto, terra, dentro desta terra está o metal, o metal ao ser aquecido, se transforma em líquido, que é a água, e a água, por sua vez, alimenta a árvore, que é o elemento madeira. Então a madeira gera o fogo, o fogo gera a terra, a terra gera o metal, o metal gera a água, e a água gera, alimenta a madeira. Então o chinês começou a perceber esses cinco elementos, Esses cinco elementos na natureza tem essa dinâmica de alimentação, um elemento alimenta outro elemento, que por sua vez alimenta outro elemento, que por sua vez alimenta outro elemento, e outro elemento, e assim sucessivamente. Cada um desses elementos tem um órgão ou uma víscera. se é órgão, é a energia ainda esse elemento, se é uma víscera, é uma energia yang desse mesmo elemento. Do equilíbrio dessa geração e também da repressão, que é o próximo slide, por gentileza, é que está a saúde. Exatamente aí, olha, o fogo alimenta a madeira, que alimenta a terra, que alimenta a água, que alimenta a madeira, que alimenta o metal, que alimenta a água, que alimenta a madeira. Então é o ciclo de geração. E essa estrela de cinco pontas que você está vendo aí, a madeira esgotando a terra, a terra esgotando a água, a água apagando o fogo, o fogo derretendo o metal, e o metal destruindo a madeira. Dessa combinação e desse equilíbrio de um elemento gerando o outro e do outro reprimindo, é o que a gente conhece na medicina tradicional chinesa como a regra mãe-filho, em que a mãe gera, alimenta o filho, a mãe sempre gera e alimenta o filho, e o avô reprime, que é avô-neto, a regra avô-neto, ou o popular ciclo quo. A gente chama ciclo quo, que é o ciclo de repressão. Então tem dois ciclos, um de geração e um de repressão desses elementos, dessas energias, que geram e fazem com que o equilíbrio da geração e da repressão desses elementos cria-se então o que se conhece por saúde. A partir do momento em que há um verdadeiro equilíbrio dessas energias, sabe-se então que tem saúde. Quando há qualquer desequilíbrio, qualquer desequilíbrio desses elementos ou dessas energias, acaba criando problemas de saúde, gerando doenças. Então há fatores também encaminhados e percebidos e estudados pela medicina tradicional chinesa, além desse ciclo de geração, o ciclo de repressão entre os elementos, se leva ao que se conhece por fatores externos, como frio, calor, umidade e nutrição. A gente sabe que todas essas energias são ligadas à área do cosmos. O excesso de frio, ou o excesso de calor, ou o excesso de umidade, podem gerar patologias. E assim como eu me nutro, posso gerar também problemas de patologia. Vocês, colocado num frio muito intenso, você vê, tem as pessoas que já vivem lá no Polo Norte, no Polo Sul, esquimose, etc. Isso sai um pouco fora do padrão. Mas se você pegar uma pessoa, sobretudo do Brasil, que vive aqui num polo tropical e vai colocar no Polo Norte, desagasalhado e tal, a pessoa até morre, nem consegue sobreviver em relação ao clima. Uma outra coisa importante que há de ser destacada por conta da medicina tradicional chinesa é que o que a gente chama de energia perversa. O que é energia perversa? Que nem agora. Aqui em São Paulo, esses dias estava muito frio. Hoje está quase 34 graus. E amanhã está 17 graus. Aí tem uma noite com 12 graus. Quer dizer, o que a gente chama de energia perversa? Como nós estamos na primavera, o tempo é calor e umidade, chuva. Quando vem esse frio intenso, esse chamado de energia perversa. Por que perversa? Ela está fora da estação. É a mesma coisa que se a gente estiver no verão, a gente tem um dia de frio. Um dia de frio muito intenso. Esse frio, ele é energia perversa. Obviamente que no inverno, o frio não é energia perversa. Ao contrário, se tiver aquele chamado veranico, aqueles dias de calor muito intenso, durante o inverno, o calor seria, então, a energia perversa. Como um dos fatores externos. Ah, o programa é meia hora. Ótimo. Perfeito. Estamos encerrando, então, aqui a primeira meia hora do que tivemos aqui na TV Guarulhos, uma hora de programação. Essa primeira meia hora será também apresentada na TV Aberta, em São Paulo, no canal 9 da NET, no canal 86 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, geralmente às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Mas também a TV Aberta participa também, reprisa o nosso programa com muita alegria. A gente tem muito retorno do pessoal que assiste a TV Aberta, sempre fala com a gente. Eu queria aproveitar, então, antes de terminar essa meia hora, a gente passar os nossos slides aqui, por gentileza. Esse é o nosso site, www.jcbaldan.com.br, que vai ser atualizado na medida do possível. www.jcbaldan.com.br. Qual que é o outro? Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br Tem todos os equipamentos da Nova Ciência, os equipamentos que já a gente utiliza no nosso consultório, os produtos que a gente trabalha, as nossas máquinas que aplicamos em nosso consultório, que trabalhamos com os nossos pacientes. Tem a máquina de ozônio para ozonizar alimento, água, que é maravilhoso. temos feito experiências com verduras, frutas, legumes, frutas principalmente a gente mede os metais tóxicos antes, ozoniza e depois mede novamente é incrível, os metais tóxicos vão todos para a água e limpam praticamente todos os alimentos é maravilhoso máquina de ozônio tem mais as mídias sociais como esse Salutes, 10 anos na UTV e um ano aqui na TV Guarulhos vamos em breve comemorar um ano aqui na TV Guarulhos com muita alegria arroba jcbaldan.acupuntura é o nosso Instagram o Youtube João Carlos Baldan e o Youtube Além de Agulhas tem mais de 10 anos de entrevista com os maiores e melhores médicos, terapeutas, dentistas psicólogos, psiquiatras eu recomendo que vocês que gostem da área da saúde, entrem nesses canais digitem o tema procurem lá os filmes tem muita coisa boa e muita coisa boa para vir ainda tem mais algum slide? ah sim, os cursos da nova ciência já começou a primeira turma já teve a segunda aula o próximo será no próximo final de semana será sobre vírus, bactérias, protozoários e etc. semana passada foi sobre o último curso foi sobre metais tóxicos e agora a gente vai falar vai ter o curso sobre vírus, bactérias, protozoários o que eles causam de bagunça informações pelo telefone 956-875-835 956-875-835 ou 3904-9832 3904-9832 falar com a gracinha da Lauren a Lauren realmente é uma gracinha vocês podem ligar lá e ter informações acabaram né os slides? os GCs desculpe, os GCs acabaram né? ah sim, para marcar consulta comigo 97719-2266 97719-2266 bom, no final desta primeira meia hora então eu me despeço do público de São Paulo aqui da TV Aberta canal 9 da NET convidando o telespectador da TV Aberta nos acompanhar na TV Guarulhos toda sexta-feira a 14 horas e 30 minutos pode ser pelo canal 3 da NET ou pelo aplicativo TV Guarulhos número 3 que pode ser talado inclusive no celular ou pelos canais do YouTube além de agulhas de João Carlos Moldan vocês cliquem no sininho para receber as atualizações é isso nós estamos aqui agora eu estou com o celular aqui com o Facebook vocês podem encaminhar perguntas dúvidas, sugestões, críticas e etc vamos para o nosso próximo slide então por gentileza meu caro o próximo slide da nossa apresentação dietas e chás acupuntura é uma das áreas da medicina tradicional chinesa mas também tem a manipulação vertebral e a massagem que é o tuiná tem o ticun que são os movimentos respiratórios e também de movimentos do próprio corpo que é muito interessante e os exercícios adaptados da arte marcial que é o tai chi chuan tai chi chuan são áreas específicas da medicina tradicional chinesa muito bem próximo slide, por favor definição de energia sim, aí é toda a diferença em relação à medicina tradicional chinesa há vários tipos de interpretação de definições da energia que é o que a medicina quântica hoje fala tudo antes da matéria ser expressa fisicamente ela tem um componente energético tem um componente de energia tudo a energia toda a estrutura atômica mostra que tem um elétron um elétron um pósitron tem um esqueci o nome agora é o núcleo e o elétron circulando então tem a carga positiva no núcleo junto com o nêutron e o elétron circulando então isso aí é uma estrutura energética em que a própria o próprio giro do átomo gera uma energia isso que a física quântica explica que tem toda uma questão desses átomos liberarem partículas energéticas e que essas partículas energéticas são as frequências que a gente trabalha no nosso consultório que trabalha com os equipamentos da nova ciência tanto a captação o próprio potentizer a gente gera produtos frequenciais para tratar patologias e para fortalecer o corpo fortalecer determinados órgãos diante do diagnóstico e etc próximo slide fala dos tipos da energia que a gente entende seis tipos da fisiologia e patologia o gin que é a própria essência e a essência inclusive espiritual e energética o gin o chi que é o sopro que é tanto o ar quanto a energia do próprio sopro a energia chi por isso que se fala chi o Kakuro deve estar assistindo e estar sabendo qual a diferença do chi e do qui ele fala que é qui o que os chineses falam que agora romanizaram e os chineses querem que a gente fale qui mas não é qui é chi porque o chi tem sopro tem energia é diferente do qui que é isso é chi não é qui o ging também que é o fluido o ye que é o humor o sué que é o sangue e o mai que é os vasos Ruth Félite também falando da Grécia parabéns pelo programa hoje nós estamos internacional a Ruth da Grécia o Fernando de Portugal Roseli que eu não sei de onde está falando o Cesar Telles também não mas os outros dois eu sei de onde estamos internacionais hoje direto na Grécia e Portugal estamos ao vivo que interessante então esses termos essas palavras é para especificar quem vai estudar a medicina chinesa vai encontrar isso o fluido o sopro o sangue a energia a essência tudo isso são conceitos ligados à medicina tradicional chinesa que não tem a ver com a medicina alopática é diferente é diferente das interpretações próximo slide por gentileza na dinastia Shang em 1766 1123 antes de Cristo antes antes de Cristo incluindo instrumentos primitivos de acupuntura carapaças tartarugas ossos com gravações sobre patologias e medicina chinesa Denise Yuman boa tarde se pensa exatamente isso isso sempre nos questionam mas em 5 mil anos atrás não se conhecia a siderurgia como é que tinha agulha como a gente conhece hoje essa é uma pergunta pertinente perspicaz inclusive como é que se picava se fazia acupuntura se não tinha siderurgia quem fazia as agulhas metálicas metálicas hoje mas se fazia com palitos cascas de árvores árvores espinhos de flores e principalmente espinhas de peixe agulhas parecidas de agulhas mas de ossos inclusive de animais ossos bem afinados então eram ossos espinhas de peixe espinhos de flores espinhas de peixe pedras pedras que imitavam agulhas e que se faziam as especificidades de tonificar e sedar órgãos o que a medicina tradicional chinesa faz com todos esses pontos 365 pontos tanto estimula órgãos que estão hipotônicos estão funcionando abaixo do que deveriam para uma saúde ou ceda o órgão que está com excesso de energia trabalhando acima do seu limite então ele precisa brecar então breca os órgãos que estão com excesso de energia e que pode se transformar isso em patológico em doença quanto se tonificar órgãos que estão muito fracos e que precisam de mais energia para se equilibrar e ter saúde então baixa o que está alto levanta o que está baixo para um equilíbrio desses órgãos do ponto de vista energético se equilibrando do ponto de vista energético se equilibra também do ponto de vista funcional metabólico equilíbrio orgânico metabolismo sistema simpático e parasimpático funcionamento dos órgãos de uma maneira harmoniosa vamos para o próximo slide enquanto eu tomo um golinho de água com a nossa xícara aqui o primeiro texto médico conhecido e ainda muito utilizado pela medicina tradicional chinesa é o tratado de medicina interna do imperador amarelo do Nei King então é um diálogo entre o imperador amarelo Wangzi e seu médico Kipo sobre assuntos da medicina chinesa volta aqui para mim o imperador amarelo naquela época o rio amarelo é o rio mais importante que corta todo o continente oriental a China Oi a Márcia de Oregon Estados Unidos para completar a audiência internacional vamos nos consultar em janeiro com você adoro o seu programa um abraço seja muito bem-vinda Márcia da Alegrave então é Portugal Grécia agora Oregon Estados Unidos estamos realmente internacionais muito grato a Márcia Fernando Treza Ruth Ferti Denise Ullmann Roseli Chouchink Cesar Telles e as pessoas que estão nos assistindo aqui o Antti antigamente lá atrás lá atrás bem lá atrás o material diferente de agulhas não dão efeitos diferentes de metal para osso eventualmente Cacursof eventualmente antigamente há uns anos atrás se utilizava as agulhas de ouro para tonificar e as agulhas de prata para sedar mas se você andar primitivamente se a gente perceber que lá lá no passado se sabia naquelas civilizações havia muito muito mais sabedoria do que hoje a gente pode imaginar do que a nossa bã filosofia possa imaginar eu não quero entrar nessa questão da origem da acupuntura porque aí a gente vai devagar para uma outra uma outra praia uma outra possibilidade de onde veio realmente esse conhecimento a gente vai ver que isso é um restinho de algo muito maior que existia no passado tinha a ver com outros continentes e etc mas não vamos entrar nisso para não dar pano para manga ou manga para pano tá mas de qualquer maneira sim se pode estimular com pedra com osso com espinhos né e acho que na época eles já sabiam o que estavam fazendo sim voltando antes naquela época o imperador era o que a gente considera nas tradições nas histórias dos mistérios da humanidade como o que tinha o mandato celestial que lindo isso né mandato celestial sabe o que significa isso mandato celestial tinham alguns seres na terra em que tinham a chancela do céu como representante da própria divindade alguns deles escola de mistérios mas enfim o anti era um deles tá ele era praticamente a divindade encarnada era a bondade o amor e etc e queria mais ou menos a evolução de todo de todos os seres que é na verdade o que deveria ser toda a liderança pra ver como nós estamos distantes disso né todos os líderes políticos deveriam ter esse mandato de querer o bem para todo mundo na verdade é isso né na verdade o líder político que seja comece pelo presidente ao governador prefeito todas as autoridades deveriam zelar para a melhor qualidade de vida para todos os seres para todas as pessoas né isso seria o normal seria mais ou menos uma direção a ser seguida acontece que esse o anti começou a conversar com o Kipo que era o seu médico particular para e começou a indagar ele como é que funciona a acupuntura quais eram os elementos porque que se dava as doenças do frio as doenças do calor como as energias perversas entravam dentro do organismo como é que funcionava o metabolismo nesta conversa entre o imperador amarelo que tinha esse mandato celestial e o seu médico é que surgiu essa bíblia dos acupunturistas que é chamado Ney Kim o livro do imperador amarelo que é a bíblia dos grandes acupunturistas na verdade é um livro bem grosso e tem o sou uen também que é um complemento desse livro que todo acupunturista precisa conhecer enfim é um clássico da medicina tradicional chinesa então nesse momento é importante saber que existe o imperador amarelo que ele tinha uma data celestial e nessa conversa com o médico dele que era o Kipo é que surgiu esse clássico da medicina tradicional chinesa vamos para o próximo slide por gentileza aí está o Ney Kim é o imperador amarelo o Canon da medicina do imperador amarelo aí está a figura dele muito bonitinho todo pomposo com seu chapéu todo com balangandãs é uma das figuras é uma das figuras o Ney Kim a gente não tem essa imagem imagino que essas imagens são todas do imaginário uma coisa mais do imaginário coletivo mas isso aí é a figura do Ney Kim o imperador amarelo próximo slide por gentileza Ney Kim a técnica de exame físico nesse livro no Ney Kim tem a técnica de exame físico as teorias e fundamentos da medicina tradicional chinesa ciência de diagnóstico e tratamento por meio de agulhas e moxas as nove agulhas localização e indicação terapêutica de todos os pontos da acupuntura próximo slide por gentileza era a dinastia Tang e a acupuntura ganha grande destaque com o colégio imperial de medicina aí já aqui já depois de Cristo 618 até 907 depois de Cristo dinastia Tang vamos mais para o próximo por gentileza ah o homem de bronze esse é muito interessante foi na dinastia Song 960 1279 volta para mim aqui deixa eu explicar um pouquinho aqui antes de a gente mostrar esse esse exame isso aqui foi muito legal que eu quando comecei a estudar acupuntura eu estudava com fisioterapeutas com médicos etc e aí tem toda uma mudança como é que você mede né como é que você localiza o ponto então tem uma distância três distâncias né que chama de zoom né então você começa a medir e marcar com caneta e pega o cantinho um lápis vermelho aquelas canetas hidrocores e tal e eu sempre fui muito atrevido obviamente até hoje sou e eu pegava agulhas eu comprava agulhas eu tentava localizar o ponto e já ia agulhando né e eu ficava o pessoal comigo ali ficava assustado nossa você é louco fica um louco eu estou aqui para aprender a fazer isso estou aqui para aprender a botar agulha tem que localizar o ponto então vamos fazer já com agulha e com ponto né e o pessoal com canetinha com lápis etc e eu já espetando tudo fiquei sabendo desse homem de bronze o acupunturista de verdade tinha uma estátua de um corpo natural de bronze que tinha nos pontos de acupuntura um pequeno furo pode ampliar esse esse é o homem de bronze nesses furos eram colocados cera uma cera de abelha uma cera qualquer e internamente ele era colocado água água no corpo inteiro dele por dentro e o estudante precisava localizar esse ponto sem apalpar pegar a agulha e localizar o ponto e aplicar a agulha ele precisava furar se ele aplicasse a agulha e não vazasse obviamente que se ele não pegasse o ponto certo não pegasse na cera não iria sair a água obviamente ele errou o ponto e aí ele não era aprovado olhem só então está aí o texto Dinastia Son em 961 em 1279 ele foi criado por volta de 1206 uma estátua de tamanho natural em bronze oca e em seu interior continha a réplica dos vísceras e órgãos e ele era então preenchido de água e você tinha o estudante tinha que acertar sem apalpar o bronze acertar o ponto e tinha que verter água olhem só a dificuldade porque se não fosse isso não seria aprovado no curso de acupuntura que coisa né fantástico né Denise realmente fantástico o homem de bronze é um dos capítulos mais importantes que a gente conhece dentro da história do ensino da medicina tradicional chinesa vamos pra frente próximo slide por gentileza na superfície aí é o que estava falando os pontos de acupuntura eram furados nos trajetos do meridiano e cobertos com cera enquanto o seu interior era preenchido com água o aluno deveria conforme os mestres introduzir uma agulha deixando verter água claro isso acontecia se acertassem corretamente o ponto indicado né essa aí tem uma réplica desse desse homem de bronze em que ele era recoberto com a cera e o estudante tinha que acertar na veia senão não era aprovado né é uma história tanto quanto romântica mas é verdade fez parte do ensino lá na dinastia Tang vamos pra frente próximo slide houve um declínio da acupuntura principalmente entre 1640 e 1911 quase três séculos durante a dinastia Xin houve declínio paulatino da acupuntura com a exclusão inclusive do ensino nas universidades chinesas houve um crescimento então da medicina ocidental principalmente no século 19 sobretudo com a medicamentosa alopatia em 1822 o imperador Duaguan por considerar que a acupuntura era apenas uma prática de caráter esotérico proibiu o exercício da acupuntura na cidade proibida volta aqui pra mim por gentileza vocês terem uma ideia hoje está um pouco diferente felizmente mas pra vocês terem uma ideia Chen Kai-shek o filho do Chen Kai-shek que foi o último dos imperadores antes de Mao Tse-Tung ele tinha uma distribuidora de produtos farmacêuticos e teve uma época em que a acupuntura foi até proibida na China foi proibida na China quando veio Mao Tse-Tung com a revolução cultural de 1949 em que se perseguiu tudo se quebrou coisas inclusive do imperador amarelo era o imperador imagina imperador agora o governo popular da China não tem imperador quebrou-se tudo jogou-se quebrou-se livros os mestres taoístas foram perseguidos que até recentemente eram perseguidos acontece que para exercer a acupuntura de verdade precisa se conhecer taoísmo não é possível conhecer praticar acupuntura se não se conhecer o taoísmo que tem uma parte um braço filosófico e um braço político filosófico religioso e um político organizacional eu pratiquei os dois obviamente e para fazer acupuntura você precisa conhecer a filosofia taoísta que é o yin o yang os cinco elementos como é que eles se reorganizam quais são os imperadores os príncipes os soldados dentro do nosso organismo do ponto de vista universal e do ponto de vista metabólico e aí foi essa pecha de esotérico na própria China e os taoístas foram proibidos de praticar tanto a religião quanto a filosofia por conta da revolução cultural e obviamente que a acupuntura foi perseguida e proibida na China aí Mao Zedong falou não esse negócio da acupuntura funciona nós vamos juntar isso no SUS e vamos tratar a dor aí pegou lá os recém-formados da medicina até então alopática aprenderam a acupuntura superficialmente e começaram a disseminar a acupuntura no SUS bacana legal somos contentes e ficamos parabenizando por isso só que é uma acupuntura de terceira classe se pratica na China até hoje e as pessoas às vezes falam nossa eu fui estudar na China pois é no Brasil se pratica acupuntura melhor do que acupuntura praticada na China atual que agora estão voltando a dar valores aos taoístas até recentemente recentemente que eu digo quatro anos atrás uma amiga minha morando em Beijing que iria estudar acupuntura eu falei o que eu faço procure um sábio um mestre taoísta para te ensinar ela falou você está louca os caras aqui são perseguidos agora parece que está tendo uma flexibilidade estão se buscando dar valores aos acupunturistas e aos taoístas estão dando o devido valor a eles estão inclusive resgatando essa visão mais clássica vamos ao próximo slide temos a Evandra apareceu você trabalha na casa trabalha na casa depois de mais de um século a acupuntura deixou de ser praticada oficialmente porém fora da lei a acupuntura continuou a ser utilizada e transmitida principalmente nas áreas rurais densamente povoadas onde o pequeno número de médicos diplomados não era suficiente para atender as necessidades de grande parte da população chinesa próxima slide por gentileza aí está aí então o mal eu fiz a chamada será que mal era mal ou mal era bom no meu ponto de vista mal sempre foi mal desde 1944 o líder Mao Tse Tung proclamava diretriz de integração da medicina tradicional chinesa com a medicina ocidental vamos lá próximo slide após a proclamação da república popular da china em 1950 o próprio Mao insistia no trabalho conjunto dos profissionais da medicina chinesa com a medicina ocidental médicos cirurgiões constataram que a acupuntura provocava efeito analgésico tanto no procedimento cirúrgico como no pós cirúrgico fato que marcou o início da anestesia pela acupuntura próximo slide por gentileza é de importância eliminarmos os conceitos antigos e inúteis e apresentarmos inovações na medicina tradicional chinesa essa frase é de mal é de muita importância eliminar os conceitos antigos e inúteis e apresentarmos inovações na medicina tradicional chinesa volta aqui pra mim pois é inútil é essa absurdo esse absurdo esse absurdo falado pelo então líder maoísta o Mao Mao Tse Tung que coisa horrível Mao Tse Tung que frase mais ridícula falar que é inútil esses conceitos antigos é porque você nunca alcançou de fato esses conceitos chamados antigos e tradicionais porque eles são a base da medicina tradicional chinesa são conceitos que funcionam até hoje e é por isso que eu digo que a acupuntura no Brasil é melhor do que a acupuntura chinesa porque nós aqui estudamos de verdade damos o real valor das coisas que a sua revolução que criou isso que está aí hoje essa China que existe aí hoje criou esse monstro draconiano que ignorou a verdadeira medicina tradicional chinesa que nós aqui preservamos eu faço uma ilação mais ou menos aqui como se a gente fosse a França hoje falar de Tom Jobim a gente lá Tom Jobim Vinícius de Moraes etc tem gente lá especialistas enquanto a nossa juventude aqui está ouvindo funk então é mais ou menos isso nós damos muito mais valor e estudamos e preservamos esses valores que o seu mal chamou de inútil que na verdade não tem nada de inútil inútil foi a revolução que ele fez lá essa que foi a grande inutilidade tudo bem distribuiu um pouco mais de riqueza tirou muita gente da 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 miséria etc mas a um preço muito grande com uma ignorância uma estupidez absurda Kakur fala a mesma coisa fizeram com os mestres de caligrafia chinesa agora que estão valorizando de novo é isso mesmo Kakur olha pessoal tem nesse nessa programação tinha uma série de dúvidas de internautas que eu fiquei de responder mas nós vamos ficar com outro programa porque esse apresentador às vezes se empolga e fala um pouco demais eu não consegui nem chegar aonde são apresentadas as questões mas em breve eu me comprometo a fazer um novo programa sobre acupuntura e tratar desses temas que foram que são dúvidas apresentadas pelos internautas eu agradeço a vocês todas as participações a nossa agora a nossa internacional e por vários continentes assistindo salutes agradeço aos Estados Unidos a Grécia Portugal e tem mais outros com certeza que nos acompanham convidando vocês na segunda-feira estamos na Altevi toda sexta-feira aqui na TV Guarulhos e na TV aberta então eu desejo a todos um excelente final de semana até segunda e até sexta até segunda e até sexta até segunda e até sexta muito grato e até sexta